O canal Giro DF tem esse subcanal aqui que se chama Morar em Brasília. E é bom demais você percorrer as casas, os lares dessa cidade, vendo as verdadeiras personalidades que se aconchegam em suas casas. Nós estamos na residência de uma pessoa que gosta verdadeiramente de antiguidade. Mais do que gosta, conhece, curte. E a decoradora deste apartamento é a nossa querida Luciana Giacometti, que há mais de 15 anos trabalha com muito profissionalismo, ética e respeito nessa área. Minha querida Lourdes, tá bom, querida? Oi, Mônica, tudo bom? Que apartamento lindo! Você viu que maravilha? Mas você não comprou essas peças e botou aqui assim, ah, vou fazer uma feira de antiguidade e vou botar. Como é que foi que isso surgiu? De jeito nenhum. Bom, primeiro eu tive o prazer de ser contratada pelo proprietário do apartamento e me surpreendi com o mobiliário, com o acervo que ele tem aqui na casa dele e estavam colocados de uma forma um pouco confusa. E então a proposta aqui, Mônica, foi valorizar o mobiliário dele, que são todos antigos e nós fizemos uma iluminação toda apropriada. Pra valorizar as peças. Pra valorizar e não danificar o mobiliário também. Quando se trata de decoração, vale tudo, ou seja, a pessoa pode falar assim, eu posso colocar todos os meus vasos juntos numa mesa só, como estou vendo aqui agora? Isso pode? Pode. Ou não tem regra? Pode. Desde que tenha, não, pode, mas desde que tenha uma harmonia. Perfeito, perfeito. Porque o importante da decoração é a harmonia de cores, de formas, de mobílias. E dá uma cara de casa, né? De que se pode andar aqui. De casa, de casa. Tanto que aqui só tem peças antigas, mas nós temos dois sofás contemporâneos que não brigam com o mobiliário e a gente tem um ambiente harmonizado. E outra coisa, joga, essa coisa de jogar com o moderno, como a gente também vê nos quartos, que você fez o quarto do senhor, né? Do dono da casa, com toda essa característica da leveza dos detalhes mais modernos. Transportando a personalidade dele para o quarto dele, no ambiente que ele fica mais. O que que você pode dizer que a gente, que a pessoa sente quando entra numa casa como essa? Aconchego, alegria, conforto visual. Sofisticação. Sofisticação, admiração pelas peças valiosas e bonitas que tem aqui. Agora, cá pra nós, será que esse proprietário usa ou só deixa isso guardado? Você conhece? Não, ele usa. Isso que é o bacana da peça, né? Ele usa, com certeza. Ter utilidade na vida da pessoa. Exatamente, exatamente. Este é o e-mail da Luciana Giacometti, que você pode procurar para tirar suas dúvidas, pedir soluções, porque às vezes um probleminha na sua casa, a solução criativa e harmônica pode acontecer e mudar, não só o ambiente, mas as vibrações, né? Ah, com certeza. Principalmente. Principalmente a energia que mudou completamente. Eu tô vendo... Hoje o proprietário não quer nem mais sair de casa. E eu também. Eu vou ser uma dificuldade de querer sair daqui. Ninguém quer sair daqui. Agora eu tô vendo um relógio ali, que é uma peça maravilhosa. Eu vou querer saber dele, detalhes sobre aquela peça. Vamos lá fazer isso? Essa é uma história muito bacana. Esse relógio vem de uma família muito tradicional do Sul. Trata-se de uma peça, a escultura é de Auguste Borreau, cujo irmão Leopoldo viveu no Rio de Janeiro muito tempo. E ela foi o primeiro prêmio da Exposição de Paris de 1900. Ela é em ônix e toda em bronze. E realmente é uma peça bonita e que eu gosto muito. E realmente é uma peça bonita e que eu acho que é uma peça bonita e que eu acho que é uma peça bonita.